Aí galera, a noite é churrasco, Suales, eu leio aí Suales, Suales Bar Barbecue Devia ter comido lá dentro do restaurante, restaurante nos Estados Unidos é barato Comida nos Estados Unidos é barato, aqui vem aquelas costelas, tem linguiça Aqui tem frango, isso aqui é, vamos esperar de frango Devia estar chovendo lá fora, batata recheada Compramos lá, ah, sabe que é gostoso, quiabo, frito empanado Que é gostoso pra caramba, quiabinha, frito empanado, quiabo O Suales está aí comendo também Aniversariante está ali E está chovendo aí fora, chovendo bastante Graças a Deus, Nossa Senhora é parecida, chovendo, molecada Calmou um pouco aqui, calor brabo, chovendo Casa No Lord, segunda-feira, positiva Churrasco aí é bom, velho Quiabinho frito É, fazendo nada Nem assim que os caras falam Fazendo nada Vou tomar uma na segunda-feira Positiva Aqui ainda é Que hora que é aí, Lu? Quatro, cinco horas da tarde? Seis horas da tarde, molecada Tem horário de verão, vai acabar esse horário de verão Aí vai dar três horas de diferença pro Brasil Vou tomar uma aí da verdinha Positiva Positiva Positiva